Eu quero saudar todas e todos vocês que na sua tradição guarda essa relação profunda, maternal com o rosto feminino, o aspecto feminino, a ternura feminina de Deus em nossas vidas. E para os cristãos, principalmente nós católicos, tenho toda uma tradição de reverência e de amor com a Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Antes da minha mãe falecer em 2005, ela foi cantora dos Benditos, a Virgem Maria, Nossa Senhora, como se usa aqui a expressão, na capelinha da comunidade onde eu fui batizado, a Capela de São Luiz Gonzaga, naquela comunidade de Betanha. E a última obra que eu mostrei para ela como homenagem a ela foi essa canção Maria de Maio. E quando eu convidei esse querido velho irmão Padre Zezinho para interpretar comigo, ele aceitou de pronto. E foi uma emoção que está registrada nas gravações que vocês podem conquistar, ouvir, compartilhar e deixar que esse fio de ternura com o lado materno, o lado feminino da gente não se perca, porque por aí existe um sopro de salvação da humanidade. Eu quero oferecer para vocês, nessa sessão que a gente está fazendo no canal Zé Vicente Oficial aqui no YouTube, essa canção como uma dádiva para nós todos. Eu acho que a gente recebe, não é dono dela. E minha gratidão, como se fosse ensaiando comigo, do jeito que eu fiz, que eu compus no original. Deus te salve, Maria do Maio, das flores do escândalo, das estrelas do céu. Deus te salve, Maria do Maio, das mães das novenas, dos cantos de amor. Oh filha de Deus, oh mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois do. Oh filha de Deus, oh mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, Deus te salve, Maria do Maio, dos frutos nas roças, do céu como azul. Deus te salve, Maria do Maio, das brisas neblumas, da gente a sorrir. Oh filha de Deus, oh mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois do. Deus te salve, Deus te salve, Maria do Maio, dos pássaros livres. Deus te salve, Deus te salve, Deus te salve, Deus te salve, Maria do Maio. Oh filha de Deus, oh filha de Deus, oh mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois do. Oh filha de Deus, oh filha de Deus, oh mãe de Jesus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois do. Oh filha de Deus, oh filha de Deus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois do. Oh filha de Deus, oh filha de Deus, nas fontes cachoeiras, nos olhos sois do. E aqui atrás, uma fotografia muito importante da minha vida, das meninas, crianças, lá das cidades do Cabo, na África do Sul, daquela visita inesquecível que eu fiz com o Padre de Deus, anos atrás, daquela missão, principalmente com os migrantes da Ilha da Madeira, Oh filha de Deus, 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 oh mãe de Jesus, Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz